Vem, morina! Tem um cheiro temperado, o tempero do amor A Emma gemeu no tronco do Juremar A Emma gemeu no tronco do Juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você vê isso aqui, a Emma, quando o peito Transmedendo no chocando um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, morena Desse amor se acabar, vem, morena! Vem, vem, vem me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Vem me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar A Emma gemeu no tronco do Juremar A Emma gemeu no tronco do Juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você vê isso aqui, a Emma, quando o peito Transmedendo no chocando um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, morena Desse amor se acabar, vem, morena Vem, vem, vem me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Me beijar, dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Pedigedigediquidigu tede Legenda por Sônia Ruberti